A CIDADE NO BRASIL Ei, estou aqui! Agora, vamos! Estou bloqueado novamente, Wayne! Estou seguro que esta porta abre do outro lado! O que porra! KNOCKER NONAKES MUA Estou fazendo o que você está morto. Estou conseguindo destruir sua camisa. Estou fazendo esta estátua. Estão conseguindo destruir sua camisa. Estou conseguindo destruir seu caminho. RANDALL! Um cúmulo está chegando! Não, não, não. Deve ter chegado ao cúmulo antes de descobrir-nos. Agora, vamos! Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Não é preciso abrir isto tudo, é só um bocadinho! Isso! Perfeito! Abra a porta! Tenho de abrir a porta pelo outro lado, como a gente já viu! Randall! Um boulder está chegando! Oh! Oh! Estava! Temos de chegar ao generator antes de que possamos descobrir-o! Ok! É isso! Temos melhor quebrar o poder se quisermos continuar! Alguém já usou esta porta recentemente! Encontre reforçamentos para a área de aeronave. Vamos! 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 O generator de poder! Se eu forneço isto, toda a hell vai se descer! Você vai ser o poder! Vamos! 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 O que é? O que é? Isso é muito grande! Vem! Estou morta. Rangel! O que é que está chegando? Eu preciso de ajuda! Estou morto! Corre! Rangel! O fogo está chegando! Não se preocupe, estou aqui. Você está morto! Corre! Rangel! Um fogo está chegando! Você está morto! Rangel! Um fogo está chegando! Calma! Eu preciso de ajuda! O intruder matou! O intruder matou! O intruder matou! Rangel! Um fogo está chegando! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Rangel! Um fogo está chegando! Eu preciso de ajuda! Rangel! Um fogo está chegando! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Rangel! Um fogo está chegando! Não se preocupe, estou aqui! Eu preciso de ajuda! Um fogo está chegando! Eu posso dar ajuda! Um fogo está chegando daqui à década! Um fogo está temendo para 23 para que não. Com groo�! De uma noی! JUpnd! De hoje! Um goro está chegando lá em cada gramí , um fogo está chegando. Apenas o que eu estou a fazer! Eu preciso de ajuda! Vá! 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 Eu preciso de ajuda! Vá! 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 Eu preciso de ajuda! Aqui! Vá! 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 Rígale! Um novo ato está vindo! Vá! 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 Rígale! Um ato está vindo! Eu preciso de ajuda! Temos ajuda! Randal! Ah! Um fulgur está vindo! Você está morto! Eu preciso de ajuda! Randal! Um fulgur está vindo! Randal! Um fulgur está vindo! Eu preciso de ajuda! Randal! Um fulgur está vindo! Randal! Um fulgur está vindo! Um fulgur está vindo! Um fulgur está vindo! Randal! Um fulgur está vindo! Um fulgur está vindo! Um fulgur está vindo! Um fulgur está vindo! Não se preocupe! Eu estou aqui! Um fulgur está vindo! 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 Descubra-se novamente, Wayne. Tenho certeza que esta porta aberta do outro lado. O que? Randall! Ah! Um soldier está vindo! O que? Eu preciso de ajuda! Obrigado. Estou aqui. Um soldier está vindo! Um soldier está vindo! Randall! Um soldier está vindo! Um soldier está vindo! Não se preocupe, estou aqui! Acordem-se! Ah! Ah! Não se preocupe, estou aqui. Ad一个! Ela está vindo! Mas porquê? Não há minhas artigas? Yahoo! Descubra! Estou aqui! Apenas as mãos, senhoras e senhores! Você está lá! Apenas as mãos, Wayne! Eu tenho certeza que a porta está abrindo do outro lado! Não se preocupe, estou aqui. Apenas as mãos, senhoras e senhores! Eu tenho certeza que esta porta abrindo do outro lado! Apenas as mãos, senhoras e senhores! Você está morto! Apenas as mãos, Wayne! Eu tenho certeza que esta porta abrindo até o outro lado! Apenas as mãos, Wayne! Eu vou encontrar o meu lugar! Não se preocupe! Onde está a porta? Apenas as mãos, Wayne! Não, não! Não, não, não! Apenas as mãos, Wayne! Apoio! Não, não! Estela! O que está a passar? Estela! O que está? Corre! Eu tenho que fechar isto! Não vai ficar! Não pode ser! Ok! Pelo menos se a gente morrer já não vai começar aqui tão... Espere lá Descubra-se! 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 Bora! Vamos só saltar para cima! Bonito! Ok! Vamos carregar aqui as balas! Vamos esperar que este... Temos a shotgun? Temos! Vamos correr! Então... Ok! Estava a atacar aqui em baixo! Vamos partir isto! Ainda não vai funcionar! Corre! 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 Tem que terracias de fusil para voos, Randall! Fazerracia de fusil para voos! Ai eu queroけて a cacumbia estaedora! Tem que terracias de fusil para voos! Tem que serorte de fusil para voos, Randall! Nós ainda não podemos acreditar que quem estávamos. RESILię! Tem bastante fusil para voos! Eles estão em casa! Corra! Corra! Ela é louca. Ela é louca. Ahm... Pronto, já estou outra vez no sonho. Estamos com quando é que eu chego de casa. Onde é que eu estou? Sou este. Meu Apo. Ok. Espera lá! Eu tenho balas. O que é acontecendo, amado? Eu não quero ser um monstro. Eu não quero ser um monstro! Não quero... ... nos tornemos mal. Sabe? Apenas duas congas. Me matem! Nos matem! Eu quero ser amado com você. Muita-me! Muita-me! Não! Você não conseguiu? Você tem uma escolha. Nós todos fazemos. Nós todos temos uma escolha. E escolhas que nos dizem quem somos. Você não pode desistir. Você não pode fazer essa escolha. Ela não vai para onde. Escolhe-me forte, Carlinhos. Escolhe-me forte, por Sam. Para Ben. Escolhe-me forte, Stella. Não importa o que. Escolhe-lhe real. Eu deveria ter morrido com você aquele dia, minha filha. Mas eu não. Eu não consegui. Eu deixei de morrer na minha mente. Como nunca aconteceu. Burriu a memória tão profunda. Mesmo eu não consegui encontrar. Eu fiz uma escolha diferente esta vez, Shannon. Uma escolha que eu posso viver com. Ah... Estou pronto. Para matar tanto a mulher como a filha. Só que aquilo estava tão enterrado na sua memória. Que ele não se lembrava. Aquilo foi um choque para ele. Foi um pânico. E agora, quando esta sua amiga. Fez-lhe o mesmo pedido. Que a mulher lhe tinha feito em casa. Que era, mata-me. Mata-me. Não vale a pena nós continuarmos. Ele lembrou-se que tinha, então, morto lá em casa. A mulher e a filha. E... E desta vez, ele tomou a decisão certa. Ele tentou... Arranjar maneira com que ela conseguisse sobreviver. Escapar. E escapou. E nós ficámos ali. Frente àqueles zombies. E... Pronto. Não se sabe mais. Provavelmente vai haver um Dead Light 2. Não sei. Então... Foi... Não. Foi muito bom. Este final foi ótimo. Ok. Temos agora aqui a parte dos credits. Eu vou dar aqui um escape. Espero que tenham gostado, pessoal. Aqui deste jogo. Foi um jogo diferente. Um jogo rápido. Não é? Foram... Foram... 7 episódios. Espero que tenha sido do vosso agrado. Ok. É isso. Grande abraço para vocês. Foi um jogo que... Foi muito interessante. Ok. Então... Até mais. Tchau.